E o BG Manhã do Povo, como eu citei pra você, recebeu uma denúncia dos moradores lá do Conjunto Bela Vista 3, zona sul de Terezinha. Nossa equipe de reportagem foi apurar e acompanhou de perto os transtornos vividos no local. Muita sujeira, um matagal e o acúmulo de água. Agora, durante o período chuvoso, a população fica ainda mais exposta a doenças e até a ação de criminosos. Acompanhe. A Dona Maria mora há mais de 20 anos no bairro e conta que desde sempre foi assim. Em períodos chuvosos, ela chegou a ficar impedida de sair de casa, já que a sujeira impede o escoamento da água acumulada. É horrível, é muita água, fica empossada. Você pede um Uber, não vem, porque é muita água, você quer sair de casa, não pode sair de casa. Então, tem que ser resolvido. Eu peço que as autoridades resolvam isso pra gente, porque é um descaso com os moradores do Bela Vista 3. O mato tomou conta de boa parte da rua. Até os carros enfrentam dificuldades para manobrar. Pra quem vem a pé, é ainda pior. Sem contar o risco de topar com criminosos escondidos no matagal. E é a questão da bandidagem, né? Esse mato aqui é muito bandido, aqui vem se esconde-se aqui, certo? Tem pessoas que vão pro colégio, gente que passa aqui a pé ou de bicicleta, né? Agora tá deixando de passar, né? Justamente por causa desse mato aqui, como você tá vendo. Risco de assalto na porta da minha casa, que eu cheguei, o bandido chegou de moto e eu fui muito rápida e entrei dentro da minha casa. Então, nós aqui, os moradores, estamos correndo risco de vida, da saúde. Então, assim, estamos, é um bairro que a prefeitura parece que nunca existiu aqui no nosso bairro. Além da segurança, a maior preocupação de quem mora perto é contrair doenças como a dengue. A dona Yolanda mora com crianças e uma idosa que está acamada com suspeita de dengue. Chikungu, a gente pega por causa de vida, a limpeza que não tem limpeza. Prometeram que fazer o calçamento aqui pra gente nunca. Eu tô com quase 27 anos que moro aqui e nunca aconteceu nada disso. Estamos sujeitos a tudo isso aqui, a dengue, a chikungunya, assalto, só há coisas ruins que podem ser evitadas. Cansados da situação, o grupo tem se reunido com recursos próprios para amenizar a altura do mato e pede ajuda das autoridades. Principal a limpeza, que a prefeitura mandasse fazer essa limpeza todinha, porque tá prejudicando a gente tanto como na doença, como em assalto aqui. Porque, ó, vai estacionando um carro bem aqui, ó, ele se esconde bem aqui atrás desse mato. Tá bem o rapaz, esse rapaz bem que eu contratei ele, ó, justamente pra mim, abaixar o mato, pra amenizar um pouquinho. Tá aí, né? Que perigo. Em nota, a superintendência das ações administrativas descentralizadas sul informou que intensificou os esforços na limpeza das ruas, visando prevenir transtornos decorrentes das condições climáticas, especialmente durante esse período de chuvas. E que no prazo de 15 dias, vamos anotar esse prazo, as equipes de limpeza estarão aí na região. E aproveitou também, pra ressaltar a importância da colaboração da comunidade, pedindo que todos estejam atentos às orientações de descarte correto de resíduos e evitem jogar lixo nas vias públicas. Aí a população tá aí pagando, né, isso, uma pessoa pra limpar, porque realmente tá demais, é um matagal danado, um acúmulo de água. Além das doenças, tem também a criminalidade avançando por conta desse cenário, né, que é propício a tudo isso. A gente vai seguir acompanhando essa situação em contato ali com os moradores que mandaram essa denúncia pra cá, combinado? A gente vai seguir acompanhando essa denúncia pra cá.